Pessoal, aqui é o nosso último bloco, a gente vai ficar por aqui, vou convidar meu amigo Nazaro pra fazer um sucesso aqui com a gente, certo? Nazaro, vocalista aí do Forró Capristo, tá aqui com a gente, a gente vai tocar. Vamos lá, Nazaro, chega aí. Olá, meu parceiro, Fernando Pisadinha, prazer estar aqui com você, viu, Fernando. Show. Vamos sair, vamos brincar, vamos lá, vamos lá, aqui. Arrocha aí. E vocês tocando essa aí? O nome dele é Joãozinho dos Teclados, para o Padre Edson, é nóis. Galera do Barro Branco, é nóis aí, viu, abração. Lúcia Lima, dos Estados Unidos, tá aí com nóis. Um forte abraço, Lúcia. Puxa, meu Joãozinho, vai. E vai achando que é fácil, conviver com a dor, e um grande amor, e vai deixando de boa. E o meu nome, como de outra pessoa. Assim, ó. Não dá saudade e bater. Vai, espera. E vai ligar, querendo voltar. Eu vou falar que eu não quero beijar sua boca, falar que eu odeio. Beijar sua roupa, mais quatro paredes, um quarto escuro. Você vai ouvir, eu te amo, por segundo. Eu vou falar que eu não quero beijar sua boca, falar que eu odeio. Beijar sua roupa, mais quatro paredes, um quarto escuro. Você vai ouvir, eu te amo, por segundo. Por segundo. Vai achando que é fácil, conviver com a dor, e um grande amor, e um grande amor, e um grande amor. Vai achando de boa, e o meu nome, como de outra pessoa. E o meu nome, como de outra pessoa. Não dá saudade e bater, seu raio, e vai, e vai ligar, querendo voltar. Eu vou falar que eu não quero beijar sua boca, falar que eu odeio. Tirar sua roupa, mais quatro paredes, um quarto escuro. Você vai ouvir, eu te amo, por segundo. Eu vou falar que eu não quero beijar sua boca, falar que eu odeio. Tirar sua roupa, mais quatro paredes, um quarto escuro. Você vai ouvir, eu te amo, por segundo. Por segundo. A noite é claro do João O parceiro São Araújo Esse é a produção, estamos juntos Obrigado pela parceria, meu irmão Show Valeu, meu amigo Fernando Tá aí, meu amigo Nazaro Valeu, bom demais, viu? Obrigado aí Deus abençoe Joãozinho nos teclados 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 Joãozinho nos teclados